Nas festas lá na aldeia Até que ganhei coragem e lá convidei para comigo dançar Mas a malta que é gozona assim que me levantei começou a dizer Aperta, aperta com ela que até as estrelas ainda vais ver Enquanto dancei com ela dizia o meu ouvido agarra, agarra que é bom Do meio da multidão ouvi um grito perdido agarra, agarra que é bom Enquanto a banda tocava o cantor dizia agarra, agarra que é bom E de tanto agarrar ela começou a gostar e vimos o dia raiar Nas festas lá na aldeia conheci uma mulher que eu nem sei descrever Uma deusa na terra, curva-se até mais não e linda de morrer Passei a noite inteira na conversa com ela sem ver o tempo passar Até que ganhei coragem e lá convidei para comigo dançar Mas a malta que é gozona assim que me levantei começou a dizer Aperta, aperta com ela que até as estrelas ainda vais ver Enquanto dancei com ela dizia o meu ouvido agarra, agarra que é bom Do meio da multidão ouvi um grito perdido agarra, agarra que é bom Enquanto a banda tocava o cantor dizia agarra, agarra que é bom E de tanto agarrar ela começou a gostar e vimos o dia raiar Enquanto dancei com ela dizia o meu ouvido agarra, agarra que é bom Do meio da multidão ouvi um grito perdido agarra, agarra que é bom Enquanto a banda tocava o cantor dizia agarra, agarra que é bom E de tanto agarrar ela começou a gostar e vimos o dia raiar E de tanto agarrar ela começou a gostar e vimos o dia raiar E de tanto agarrar ela começou a gostar e vimos o dia raiar